Música Bom, estamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. Lembrando que esse programa tem o oferecimento da Karen Lessa Confecções, parceira. Se você quiser concorrer uma viagem a Porto Seguro, lá na pousada Recanto Mineiro, é só ir lá na Karen Lessa Confecções, fazer um pedido acima de 20 peças, falar que você viu o anúncio aqui no programa Momento Esportivo e vai estar concorrendo com uma estadia, com tudo pago, lá na pousada Recanto Mineiro, no Arraial das Júdas, em Porto Seguro. Vai lá e fala, viu o programa Momento Esportivo e estou aqui querendo concorrer a uma estadia em Porto Seguro. Ok? Pode falar que viu aqui. Douglas, você joga peteca a nível de competição nacional há quanto tempo? Mineiro, nacional? Na verdade, esse ano vai estar completando 5 anos, né? que eu estou jogando e treinando realmente para disputar a esse nível nacional. Que foi mais ou menos a partir do ano de 2008, mais ou menos, que eu entrei mesmo para o cenário para treinar e estar disputando esses campeonatos. Como que surgiu a sua ida para a PT aqui? Porque a gente não via você, o Isaac a gente já conhecia, jogava, você apareceu de 5 anos para cá, na verdade 3 anos mesmo, como um dos melhores hoje do Brasil, de Minas Gerais sim, esportivo mineiro, Liga Nacional. Como que surgiu a saída sua para a peteca? É, na verdade eu tinha um contato com, já conheço esses jogadores, tanto com o Isaac quanto o Júnior, né? Que já eram grandes referências da peteca, né? Então eu tinha contato com eles em outros locais que a gente jogava, mas uma peteca mais contraída. E pelo fato de vê-los jogar e achar uma prática, além de muito saudável, um jogo muito inteligente, então foi o fato de eu ter me interessado em entrar para essa equipe. E aí foi mais ou menos essa data mesmo, no ano de 2008, 2009, que eu comecei a jogar com eles e aí eu fui adquirindo, assim, além da vontade de jogar, fui pegando aquele ritmo de jogo e o que me despertou interesse mesmo em realmente treinar e levar um pouco mais a sério, né? É, você disputou o Campeonato Mineiro em 2011, né? Correto. 2011, 2010 também. 2010, 2009. É, na verdade, esses campeonatos aí, eles marcaram praticamente o início mesmo meu da peteca, mas em relação ao nível da competição, o nível dos atletas envolvidos, eu considerei um resultado positivo. E em todas essas edições que eu participei, eu fiquei em terceiro lugar. O que na Federação Mineira, né, eles pontuam os atletas do primeiro ao quarto lugar. Então, em todas essas etapas aí, eu fiquei em terceiro. E na última etapa do Mineiro, né, a última edição, que foi no ano de 2011, eu fiquei em quarto lugar. O cenário da peteca, a elite, vamos dizer assim, é Belo Horizonte e o Triângulo. Aí vem, o Triângulo vem, o Beraba e o Berlândia. Hoje, não tanto o Beraba, mas o Berlândia. Hoje, Montes Claros está focado aí como uma... Entre as elites da peteca mineira e brasileira. Você vê que isso é um final da liga, coisa que nunca aconteceu antes. O que você ia atribuir isso, Isaac? É, a gente, Montes Claros hoje vive um momento muito bom com relação à peteca. Então, os atletas de Montes Claros hoje são referência no Brasil. Então, hoje nós tivemos aí sete equipes classificadas para a liga de 2012. Duas equipes são de Montes Claros. Nós temos mais duas de Belo Horizonte e três de Uberlândia. Totalizando os sete equipes. Eu estou vendo aqui, o Bruno, Bruno Coruí e Douglas, você jogou com o Bruno, ele é de onde? O Bruno é um atleta da cidade de Itaú, né? Aí tem o João Pedro, o Pelé e o Eduardo. Pelé é considerado um dos melhores jogadores do Brasil há muitos anos. Vocês ganharam dele, né? Com certeza. Ganharam dele, então. Crack também. Vito e Pedro. De Belo Horizonte. De Belo Horizonte. Matheus e Gustavo de Uberlândia. Uberlândia, do Praia. Madruga, o amigo Madruga está jogando aí. Uberaba, crack. De Uberaba, Léo e Ricardo. Crack também. De Uberlândia. Do Praia. Isaac Gabriel, Gabriel de Sete Lagos. Sete Lagos e Ricardo de Patinga. De Patinga. Marco Aurélio e Marco Túlio de Uberlândia. De Uberlândia. Agora eu estou vendo aqui um problema, que se você for analisar aqui em Montes Claros, você tira quatro jogadores que têm nível para disputar. Tem você, o Júnior e o Douglas. E o Juninho tem um potencial muito bom. Tem o João Pedro também que não quer mais jogar. Porque é o campeão mineiro, ele e o Vendrellinho. E o Pedro, em Carneirinho, né? São Paulo, né? São Paulo. Porque a peteca hoje também, Rubens, a gente tem que ter a consciência que não tem como fazer milagres. Tem que treinar. Então a gente abdica de ir três, quatro vezes por semana para estar ali dedicando, deixando a família, deixando o serviço para estar dedicando. Infelizmente, se não treinar, não consegue acompanhar os campeonatos aí fora. Vai chegar lá fora, vai tomar 12-0, 12-0. Hoje a gente consegue, meus jogos, por exemplo, três jogos tie-breaks. Perdemos por madruga aí no tie-break. Então, jogos assim, muito nivelados. Hoje a gente é referência no Brasil. E você estava falando aí com relação ao que se deve isso, né? Foi como citado aqui por Isaac também. É um trabalho que é feito. Então, assim, não é um resultado da noite para o dia. A gente conta aí com o apoio do clube, né? Onde que a gente treina e é viabilizado alguns recursos para essas viagens. Mas também tem o esforço de cada atleta, né? Agora, Douglas, eu vejo, Isaac, eu vejo que a peteca está ficando velha. Hoje o único local que tem peteca de competição hoje aqui em Montes Claros é o Maximim. Somente. E você não vê adolescente mais querendo jogar. Você não vê criança. Antigamente era quando o Janil jogava, Pedro Mota, Pedro Maia, essa galera toda. Você estava aí os meninos jogando. A Sueli jogava e joga até hoje. Inclusive, nessa época, foi uma febre na peteca, né? No mundo. Você tinha um Mestres aqui, onde que é o IT hoje, que você já era lotado a semana toda. Hoje você não tem por que que o adolescente hoje, ele não quer jogar peteca, ele não quer sair de casa para jogar peteca. Nós temos aí vários fatores, né? Eu acho que falta também um trabalho de divulgação a nível municipal. Então, aí eu já trago essa responsabilidade para a Secretaria de Esportes. É um trabalho que a peteca é muito simples de ser implementada. Apenas uma peteca, uma rede que custa aí 60 reais, a gente já consegue mobilizar uma turma. Então, falta divulgação. No Jenga agora já vai ter peteca. Não tem. Vai ter na primeira fase agora. Então, falta um pouco de divulgação. Já é a introdução. E também tem o advento da tecnologia. Então, não só a peteca, mas vários esportes, eles estão perdendo adeptos. Ou seja, o advento da tecnologia está fazendo com que as crianças, os adolescentes, fiquem mais dentro das suas casas, com computadores, celulares, etc. Então, você acha que falta evento na cidade para a criança ir participar? Participar. Tá certo. Olha, nós estamos batendo papo com os campeões de peteca, né? Isaac e Douglas, que vão receber o troféu bola cheia. Nós vamos para um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta. Então, reforçando mais uma vez, quer concorrer a uma viagem a ponto seguro? Compareça lá na Carine Leste com a Ficções. Faça seu pedido acima de 20 pés e vai ter estadia com tudo pago. Sabe aí não que já já a gente volta.